Este exercício de auto hipnose foi elaborado para ajudar você a ter uma vida sexual plena e satisfatória. As respostas individuais vão variar conforme a capacidade pessoal de responder a ideias e concentrar a atenção. Escolha um lugar agradável, calmo, livre de distrações e interrupções. Coloque-se em uma posição confortável, deitado ou sentado. Coloque-se em braços e pernas descruzados. Muito bem. Agora com os olhos fechados, você pode começar a relaxar, ainda que no início possa estar mais atento a algumas coisas, os sons da sala, o som da minha voz, as sensações nas mãos nos pés, pensamentos e imagens que vão até a mente automaticamente, porque com os olhos fechados, se torna mais e mais fácil, ficar sabendo mais e mais sobre uma série de coisas, que de outro modo poderiam ser esquecidas ou ignoradas. ... 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 Ficar sabendo do som da minha voz ou do significado das minhas palavras, pode quase parecer ser esforço demais para se incomodar a fazer. É muito mais fácil simplesmente relaxar e permitir que os eventos ocorram quase que por si mesmos. Um passar para baixo, em um estar de volta para cima, como a superfície da consciência esperta, às vezes está tudo bem, tudo isso pertence a você. É que você tem uma mente consciente e uma mente inconsciente. E essa mente inconsciente, por trás da mente, pode continuar a compreender, a responder as coisas que você deve dizer, sem que você precise fazer coisa alguma. É muito mais fácil para a mente consciente ser capaz de relaxar e de apreciar esse passeio até lá embaixo, até esse lugar de quieta e companhia. E de consciência sem esforço, de muitas coisas diferentes, sem precisar fazer esse esforço, até para se lembrar exatamente como fazer esse esforço. Que deve custar dizer a exata posição dos braços ou pernas, ou do corpo inteiro, que parece flutuar no tempo e no espaço. E se deixarei sem esforço e permitir que os eventos ocorram em seu próprio tempo, de sua própria maneira. A mente inconsciente pode permitir que essa viagem ocorrer, enquanto a mente consciente, vagueia por algum outro lugar, inteiramente, agora. E isso mesmo, em seu próprio tempo, em seu próprio tempo, de sua própria maneira, sabendo dos eventos que ocorrem ao longo do caminho. A medida que a mente inconsciente, começa a utilizar essa oportunidade, para alterar a sua experiência e continuar esse aprendizado, qualquer que seja a maneira. É a maneira certa para você, aprender esse sentimento, de se deixar levar, de permitir a mente inconsciente, assumir mais e mais responsabilidade, de guiar e dirigir a consciência. Conforme você continua a explorar suas próprias habilidades e capacidades, aprender o quanto você relaxa e entra neste treino, mais e mais completamente, mais e mais confortável, mais e mais sem esforço e desculpas e desculpas. Dizem que panela vigiada nunca perde, mas a verdade é que é o calor que faz a água ferver, e todos os olhares do mundo, não conseguem deter ou borbulhar, quando a panela atinge 100 graus céus. Ficar olhando e esperar apenas faz parecer, que é a vida toda, que nunca irá acontecer, mas um bom cozinheiro sabe, que uma vez que se acende o fogo, e se põe nele a panela, Então, tudo o que há de fazer é descascar cenouras, cebolas, ou degelar as ervilhas, ou comer um pouco para degustar, Enquanto você espera alegremente, pelo que é para acontecer, conforme o calor continua a crescer, a crescer, até o ponto de fervor, Mas, alguns ainda tem medo, de ficar olhando, de prestar muita atenção, ao vapor, que levanta, e as primeiras bolhas, que começam a surgir, Eles parecem acreditar, que não devem prestar atenção a tais coisas, mesmo que as vezes, você tenha que olhar, você tenha que participar do completo, Se quer, se quer, de verdade, que seja um sucesso, para que possa adicionar algo na panela, quando a fervura, está bem no ponto, ou tirá-la do fogo, quando está pronto, E você tem que dar muita atenção, para obter um bom cozido, dessa maneira, da maneira que você faz, quando quer olhar a textura de alguma coisa, para ver se está no ponto, Então, você abre os olhos, experimenta, ou se concentra todo nesse sentimento, e mesmo a mais leve sensação é no ar, Porque você não está distraído, por mais nada, e tudo parece, engrandecido, torna-se o foco total de sua experiência, e você pode, simplesmente, permitir que as sensações cresçam, Tornem-se, tornem-se, a única coisa, que você sente, enquanto observa com prazer, e aguarda pela refeição, Um bom cozinheiro, quase, pode testar o sabor, com os olhos da mente, e quando isso ocorre, as glândulas salivares, começam a funcionar, E a antecipação, de algo delicioso, torna mais, e mais difícil, esperar mais, até que você, finalmente, se deixa dar, aquela primeira mordida, E sente, e sente, o alívio, e a satisfação, de um serviço bem feito, como os grandes cozinheiros do mundo, que aprendem a apreciar, vinhos finos, iguarias, e todos os outros prazeres disponíveis a eles, Então, eu vou dizer algumas coisas, agora, e eu quero, que você preste bastante atenção, ao que acontece com você, Porque, você deseja, ser capaz de aprender, e uma vez, que você aprende, Que sabe, como você, nunca mais, pode esquecer, como fazer, você sempre saberá, o que eu sei, como prestar atenção, a esse lugar, Como perceber, que realmente, pode sentir, tudo, o que se passa aí, cada mínima sensação, cada, pequena mudança, e sensação, Que você pode observar, que você pode observar, e ver nos olhos, da mente, agora, enquanto eu começo, a lhe falar, Que há certas imagens, que você pode ver, certas fantasias, que você pode ter, que mudam, essas sensações, Tornam, você, tantas fantasmas, que se ama, certas coisas, que permitem, que você ponha, seu dedo na ideia, Que faz você, se mexer, alguns pensamentos, aozenio, em sua mente, e penetram profundamente em sua consciência pensamentos que você normalmente não permitiria podem começar a ativar a imaginação, a despertar seu interesse nesse sentimento que você antes nunca notaria dessa maneira confortável, quieta, mas poderá hoje, mais tarde ou a noite quando sua mente inconsciente pode demonstrar para sua surpresa que ela sabe o que fazer se você lhe permitir, ela pode gostar de criar essas imagens em você e deixar você começar a sentir esses pensamentos se espalhando para baixo ao longo do corpo e crescer mais e mais e se tornar mais e mais difícil e dizer onde um começa e onde o outro também, enquanto começam a se tocar daquela maneira íntima, especial e a esse ponto você sabe que pode deixar aqui, hoje, tendo aprendido que você bem sabe como sentir essa maneira especial, muito profunda no interior, e de novo, e de novo, se simplesmente você quiser se permitir fazer assim, então vá em frente, amor, e descubra mais sobre si próprio, de sua própria maneira, de qualquer maneira, ela trabalha para você. E assim, antes de você se permitir emergir completamente no alerta vigilante completo, pode ser para você utilizar a oportunidade agora, para pensar naquilo que você experienciou, os pensamentos, imagens, ideias e como você pode usar essas coisas mais tarde, de um dia para o outro, porque você tem uma mente inconsciente, você tem uma mente inconsciente, e essas duas mentes podem aprender a partir de suas experiências, aqui e agora, algumas coisas que você pode usar para lidar melhor com essas coisas que tem sido e assim, antes, antes que você continue flutuando até sua percepção consciente, percepção normal, acordada, é seu privilégio, usar essa consciência, comportada, é seu privilégio, para se tornar mais a par dessas coisas que você pode usar mais tarde, esses aprendizados, habilidades e experiências que você pode ter negligenciado antes, para dar a você uma nova visão, das possibilidade de uma nova maneira de pensar, e sentir, e fazer coisas, isso mesmo, use algum tempo agora, um breve tempo, que parece ser um longo tempo, para rever, para rever e planejar, em algum nível de consciência, aquelas coisas que você parar mais tarde, aquelas coisas que você pode mudar mais tarde, e conforme você começa a usar mais e mais de você, você pode usar este tempo agora, porque daqui a poucos momentos, a partir de agora, quando você vier à superfície e acordar, pode ser interessante para você saber, saber, que neste mergulho, neste estado relaxado da mente, onde os pensamentos flutuam com sonhos, que entram na consciência por um tempo, e vagueiam através da mente, enquanto alguns, enquanto alguns, enquanto alguns, enquanto alguns, são deixados para trás, para serem usados mais tarde, e outros são lembrados, ou parecem ser lembrados primeiro, mas então, se tornam mais e mais distantes, esquecidos no tempo, e a total experiência, pode parecer tão distante, à medida que sua mente inconsciente, protege a mente consciente, e deixa essas coisas para trás, esquecidas, mas também lembrados, E o tempo também volta, para que você possa saber, o que um transe tem sido, quando você começa a saber, que o que parecia levar um tempo com o outro, se revela, um tempo longo, ou o que parecia ser um tempo longo, não era na verdade, tempo algum, Então, agora, enquanto sua mente inconsciente, permite a mente consciente, se tornar sabendo mais dos sons, Sons na sala, o som da minha voz, as sensações em um braço, uma perna, a variedade de pensamentos e sentimentos, A medida que a mente consciente, vem à tona, e a percepção acordada, consciente, retorna completamente, agora,